Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? E aí, o que você faz em um dia de chuva aqui na Amazônia, hein? Bom, nada melhor que sair por aí procurando animais, né? Eu estou aqui agora com meu potinho, estou com uma lanterna de luz negra, com essa daqui, luz roxa, né? E eu vou procurar agora algum escorpião preto da Amazônia. É claro que eu trouxe a lanterna normal também, né? Que é essa daqui, para poder enxergar melhor na selva amazônica. E espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos do canal Tix Man. Ah, tem alguns vídeos que eu falo, ah, bem-vindos ao canal Carrapata e a Mosquito. É porque quando eu comecei o canal, era eu e a minha esposa. Eu sou o Carrapata e ela é mosquito. Por isso o Carrapata e a Mosquito. Então a gente fazia muitos vídeos juntos, né? Por isso o Carrapata e a Mosquito. E aí a minha esposa agora, a gente está com os filhos, né? Então ela não tem como sair para gravar. Então vamos lá, pegar minha outra lanterna aqui. Vou tentar me filmar. E... Procurar animais aqui na selva. Vamos comigo. Será que nós vamos encontrar algum animal peçonhento nesse dia chuvoso aqui na selva? Não sei. Na verdade eu estou enxergando é nada. Vocês estão me vendo aí, mas eu não estou vendo nada não. Está chovendo um pouco aqui na Amazônia. Estamos na época das chuvas. E... É muita... Muita água, né? A probabilidade é muito alta. A floresta é densa. E está chovendo bastante. Então hoje é um dia que choveu muito aqui na Amazônia. Vem dar uma instrução de ofidismo para o pessoal do Exército. E vamos lá. Vamos tentar achar algum bicho aqui na selva amazônica. Nós estamos aqui no chão. A luz negra a gente enxerga mais ou menos assim. Vocês estão vendo aí a luz negra, que é a famosa luz ruxa. Se tiver algum escorpião, ele vai ficar totalmente verde fluorescente. É bem provado que a gente não encontre nenhum. Porque está chovendo muito. E eles não gostam de muita umidade. Eles não gostam de muita chuva. Então eu não sei não se a gente vai conseguir encontrar algum. Mas não custa nada procurar. Algum escorpião que esteja por aí agora. Tentando se alimentar. Bom, eu acredito que a gente vai ter que encerrar por aqui a nossa coleta. Estou brincando. Ai, ai, ai. Vai, deixa eu ligar essa outra lanterna aqui agora. Olha aí. Como é a floresta amazônica à noite, num dia de chuva. Olha aí. Está vendo aqui, olha. Muito legal, hein. Parece que tem um bicho ali, mas não é não. Ali tem uma árvore grande. A chance também de ter cobra aqui no chão é muito grande. Alguma jararaca. Olha só o chão da floresta amazônica à noite. E eu estou sozinho aqui na selva, como vocês podem observar. Aí me perguntam, ah, Flávio, você não tem medo? Bom, medo? Medo eu tenho. Eu confesso a vocês que eu tenho medo, sim. Eu tenho medo dos seres humanos. Mas de animais é muito tranquilo aqui na selva. Eu confesso a vocês que eu gosto bastante de vir para cá. E é uma fase muito grande, né? A gente está conectado com essa floresta imensa que é a Amazônia. Eu vi um tronco aqui, olha esse tronco. Vamos olhar nele, ver se tem algum escorpião aí. Deixa eu ligar a outra lanterna para a gente procurar. E aí, vamos ver se tem alguma coisa. Não tem nada aqui. É, hoje não tem nenhum escorpião. Como vocês podem observar. E aí? Está legal essa aventura, galera? Espero que vocês estejam gostando, hein? Não esqueçam de curtir também. Opa, achei meu pote aqui. Eu acho que eu vou voltar ali para a minha instituição que vai começar já já, desde alguns minutos. Vamos até aqui. A instituição, deixa eu sentir. O mesmo ali. O escorpião na luz negra. Outra luz normal. Olha o bichinho aí. Que bonitão, hein? Show de bola. Está aqui na posição de repouso. Só esperando para se defender. Se eu for uma ameaça para ele. Espero que vocês estejam gostando. De mais essa curta aventura aí sobre escorpiões. Um abraço. Se Coordinadora. E aí? Tchau. Tchau. Se inscreva no canal